A Suíça votou a favor da resolução que condena a invasão russa na Ucrânia. O que transforma esse fato em um evento histórico? Vamos à aula de hoje? Desde a derrota de Napoleão e a convocação do congresso de Viena, já se passou muito tempo. Você sabe que isso foi no início do século 19, para ser mais exato, entre 1814 e 1815, pois foi exatamente nesse momento que a Suíça declara sua opção pela neutralidade em guerras e tem essa condição aceita pelos demais Estados. Isso não quer dizer que os suíços sempre foram pacíficos. Na verdade, se recuarmos um pouco, veremos que os suíços já fizeram da guerra um negócio lucrativo e eles eram bons nisso. Eram tão bons que exportavam seus serviços. Isso mesmo, os mercenários suíços eram contratados a peso de ouro e fizeram história. Talvez você nunca atentou para esse detalhe, mas quem é responsável pela guarda do Papa? Lembrou, né? Isso mesmo, a guarda suíça. É ela que é responsável pela segurança do sumo pontífice, isso desde 1506. Nasceu quase junto com a colônia do Brasil. Mas voltemos a 1815. A partir de 1815, desenvolvendo o princípio da neutralidade absoluta, a Suíça passou a exercer um papel pacífico e discreto. Com a Primeira Guerra e a formação da Sociedade das Nações, ou seja, a Liga das Nações, os suíços saíram de sua condição de neutralidade absoluta para de neutralidade diferenciada. Nesse caso, eles aceitavam se posicionar em relação a possíveis sanções econômicas. Entraram para a Liga das Nações em 1920. Mas, como sabemos, a Liga das Nações não foi bem sucedida em matéria de garantir a paz entre as nações. E o expansionismo alemão se dava a olhos vistos sem que as principais potências tomassem nenhuma atitude efetiva contra esse expansionismo. Em 1938, percebendo que o pior estava por vir, ou seja, a guerra, a Suíça retomou o antigo princípio de neutralidade absoluta. Essa neutralidade permitiu que os dois lados desfrutassem dos bancos suíços, que garantiam até mesmo para os nazistas recursos e praça para discretos investimentos. Ao final da Segunda Guerra e com a formação das Nações Unidas, a Suíça se negou a entrar para a organização, pois considerava uma violação do princípio de neutralidade integral. Após o fim da Guerra Fria, a neutralidade perde importância relativa e abre portas para que os suíços comecem a pensar na possibilidade de sair de sua condição. Claro que a opinião pública doméstica e internacional não era unânime, principalmente após o escândalo que revelou que mais de um bilhão de dólares de judeus mortos no holocausto estavam em contas inativas de bancos suíços, o que de alguma forma manchava o discurso de neutralidade dos suíços. Em 10 de setembro de 2002, os suíços são recebidos pelas Nações Unidas, saindo oficialmente de seu isolamento integral. A posição do país em seu voto, em uma questão acerca de um confronto armado que envolve uma potência, não é um evento qualquer, mas parece que estamos vivendo de fato um daqueles turn points da história mundial. Posso parecer exagerado, mas a situação em que a segurança internacional está não parece algo banal ou rotineiro. Parece uma daquelas encruzilhadas em que o resultado desse conflito pode remodelar a arquitetura de poder no mundo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!